Bom, eu procurei o doutor Thales por algo que me incomodava muito, é o momento de tirar fotos. Eu sonho em ministrar cursos na minha área e fiz alguns testes em tirar fotos de longe e eu me senti muito desconfortável. E a felicidade de poder estar aqui, de poder realizar esse sonho, de renovar minha autoestima, de trazer de volta a mulher, a jovem que eu sou, que eu sempre fui, a felicidade de poder me olhar uma foto, de poder não me preocupar com aparecer a minha papada, eliminar ela, para mim é uma felicidade muito grande. Eu acredito que o doutor Thales, eu estou em boas mãos com o doutor Thales. Legenda Adriana Zanotto